Filha linda Filha linda Abra um sorriso Basta você se lembrar Que a força do amor é maior do que tudo no mundo Que a força do amor é maior do que tudo no mundo Siga seu sonho e não pense em desistir Não sei limite e você vai conseguir Essa é a maior lição da sua vida Tudo acontece quando você acredita Filha linda Filha linda Filha linda Filha linda Hoje vou te contar Chegou a hora De te aconselhar O mundo lá fora é um pouco diferente Não tenha medo Siga sempre em frente Muitos desafios vão aparecer Estarei contigo e você vai vencer Vai vencer Quando o medo E a tristeza te pegar Abra um sorriso Basta você se lembrar Que a força do amor é maior do que tudo no mundo Que a força do amor é maior do que tudo no mundo Siga seu sonho e não pense em desistir Não sei limite e você vai conseguir Essa é a maior lição da sua vida Tudo acontece quando você acredita Quando você acredita Quando você acredita Filha linda Filha linda Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto